Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério da Educação autorizou novos cursos superiores. Quem tem os detalhes é o repórter João Pedro Neto. Oi, João Pedro. Oi, Daniela. Exatamente. Olha, são 178 novos cursos de bacharelado, licenciatura e tecnológicos. Eles estão distribuídos, esses cursos, nas cinco regiões do país, em 19 estados e no Distrito Federal. Essa autorização do Ministério da Educação representa um potencial de abertura de 24 mil novas vagas por ano. Esses cursos em várias áreas, como saúde, engenharias, enfim, humanas, exatas. Uma gama vasta de cursos que foram autorizados. A portaria que autoriza esses novos cursos foi publicada no Diário Oficial da União, desta segunda-feira. E olha, Daniela, o Ministério da Educação liberou quase 490 milhões de reais a 63 universidades federais e 41 instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Esses recursos aí, cerca de 490 milhões de reais, vão ser usados tanto no custeio, na manutenção dessas instituições, como, por exemplo, pagamento de material de consumo, de serviços terceirizados, conta de água, conta de luz, também para os hospitais universitários e ainda pagamento de auxílios aos estudantes de baixa renda, como, por exemplo, assistência a transporte, assistência a moradia e ainda assistência a alimentação. Esses recursos, eles foram liberados pelo Ministério da Educação na última sexta-feira. Daniele. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. Os resultados do SISU, Sistema de Seleção Unificada, já podem ser consultados na internet. Nesta segunda edição de 2016, o SISU oferece mais de 56 mil vagas em 65 instituições públicas de ensino superior. A matrícula deverá ser feita entre os dias 10 e 14. Aqueles que não forem selecionados poderão participar da lista de espera entre os dias 6 e 17 de junho. Os candidatos na lista começarão a ser convocados a partir do dia 23 de julho. Participaram desta seleção do SISU os estudantes que fizeram o Enem de 2015 e não tiraram zero na redação. E as inscrições para o programa Universidade para Todos começam amanhã e vão até o dia 10 de junho. Esta edição do Prouni terá uma única etapa de inscrições exclusivamente pela internet. Para participar, o candidato deve ter feito o Enem de 2015, ter tirado no mínimo 450 pontos na média das notas e não ter zerado a redação. O Prouni oferece bolsas integrais e parciais de 50% em instituições particulares de educação superior. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, avalia os contratos de quatro aeroportos que serão concedidos à iniciativa privada. Os detalhes com Paola De Horte. Acontece hoje a quinta audiência pública presencial sobre a concessão dos aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. As sessões têm o objetivo de esclarecer e debater o edital das concessões. Já foram realizadas audiências nessas cidades nos dias 19 e 20 de maio e 2 e 3 de junho. Os investimentos estimados são de 8 bilhões e meio de reais, sendo que 2 bilhões e meio são para o aeroporto de Porto Alegre, 3 para Salvador, 1 bilhão para Florianópolis e quase 2 bilhões para Fortaleza. De Brasília, Paola De Horte. A Câmara dos Deputados aprovou a criação de 14 mil novos cargos na administração federal, além de reajuste salarial para servidores públicos. Em nota, o Ministério do Planejamento ressaltou que as medidas não vão resultar em custos adicionais ao governo, já que a criação dos novos cargos será compensada pela extinção de outros que se encontram vagos. O Ministério acrescentou ainda que a atual legislação orçamentária veta a realização de concursos públicos este ano e que, por isso, os cargos vagos não vão gerar novas despesas a curto prazo. Assista agora a reapresentação da entrevista coletiva em que ministros comentam as medidas aprovadas no Legislativo. E nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do governo federal.